Shalom, eu sou o Rabino Jacques Kukerkorn, fundador da Brit Braha, uma organização judaica de ensino à distância, que visa aumentar o diálogo interreligioso, o entendimento entre as pessoas, através da difusão da cultura, dos costumes e das tradições do povo judeu a todos, buscando transformar o mundo num lugar mais humano, não necessariamente mais judaico. E em alguns poucos dias nós estaremos observando Pessah, a Páscoa, uma data muito importante, uma data que para mim é talvez o evento essencial do judaísmo, a libertação do Egito, o êxodo do Egito. E essa data, sem dúvida, é importante para os nossos irmãos cristãos também, porque celebra para eles algo diferente, mas talvez de uma certa maneira conectado, para os cristãos, a Páscoa vem a representar a ressurreição de Jesus e também um evento muito importante. Falando desde o ponto de vista judaico, eu creio que nada, nada, nada é mais importante no mundo do que ser feliz. Ao mesmo tempo, a felicidade não é garantida e ela tem alguns requerimentos. Eu creio que o primeiro requerimento, a primeira condição para ser feliz é ser livre. Não é possível ser feliz sem ser livre. Eu creio que é possível ser livre e não ser feliz, mas você não pode ser feliz sem ser livre. Ao mesmo tempo, como eu já disse, a libertação não é suficiente, porque essa libertação, desde o ponto de vista judaico, ela não vem de graça. Ela não vem somente através da graça de Deus, de Deus fazendo um favor para nós, mas tudo o que a gente faz que tem algum significado, que tem alguma relevância, requer algum investimento de nós mesmos. Na tradição judaica, há uma história muito interessante, que vem do Midrash. O Midrash são fábulas, lendas contadas pelos rabinos para ensinar lições ou para explicar melhor a Torá, a Bíblia. E a história é que, quando os israelitas chegaram às margens do Mar Vermelho, eles vinham caminhando e, atrás deles, perseguindo eles, vinha o faraó, os soldados faraó, os cavalos e as carruagens. E aí, eles chegam à beira do Mar Vermelho e, ao contrário do que nós vimos nos filmes Os Dez Mandamentos, de Príncipe do Egito, da Disney, quando Moisés levanta as mãos para que o mar se abra, ele não abre. Aí, Moisés levanta as mãos de novo, o mar não abre. Aí, tem um sujeito, o nome dele é Nachshon, Nachshon, o filho de Aminadav. Aí, diz que esse Nachshon, ele faz o seguinte, ele percebe que, se ele vai ter que fazer alguma coisa na vida dele, ele vai ter que fazer alguma coisa para se liberar. O que ele faz? Ele mete o pé na água e, segundo algumas tradições, no momento que ele põe o pé no rio, no mar, o Mar Vermelho, o mar abre. E há outras tradições que dizem que não, que ele começou a caminhar e só quando a água chegou quase no nariz dele, quase que ele estava para se afogar, que o mar abriu. Mas nos ensina que, se você quer que alguma coisa aconteça, você tem que fazer você mesmo acontecer. Nós vivemos hoje, claramente, um momento muito difícil no mundo, no Brasil, e a gente vive sempre pensando, ah, o presidente vai resolver, o Senado vai resolver, o Congresso vai resolver. E eu acho que não. A nossa tradição nos diz que nós temos que resolver. Isso me lembra uma famosa piada, um judeu muito devoto ia. Todo dia ele ia no Muro das Lamentações em Jerusalém e dizia, Deus, por favor, eu preciso ganhar na loteria. Deus, por favor, me ajuda a ganhar na loteria. Deus, eu quero ganhar na loteria. Um dia Deus ficou cheio, se abrem os céus, raios, trovões, você escuta uma voz lá e dizia, Jacó, pelo menos compra um ticket, compra uma loteria. É isso. Se você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, você tem que fazer os primeiros passos para que isso aconteça. Eu coloco, é isso aí, coloco para vocês agora a minha organização, a Brit Braha, à sua disposição. Vocês podem nos encontrar na internet em www.britbraha.org Brit Braha é B-R-I-T-B-R-A-C-H-A.org É isso aí. Tudo de bom. Shalom.